Olá a todos, aqui é a Adriana Thanes de Nogueira, vamos falar de violência. Bom, é um tema complicado e complexo. Complexo porque abrange muitos aspectos. Temos hoje, talvez porque podemos vê-la mais graças à internet, muitas formas de violência. Mas eu acredito também que a violência tenha aumentado. E é complicada porque falar de violência implica falar de vários e diferentes processos psicológicos, que é impossível relatar agora assim num vídeo. Em primeiro lugar, a violência é um processo de revolta. A violência é uma explosão de raiva e se a raiva chega nesse nível, é porque ela foi armazenada por tempo demais. Quando as coisas explodem ao ponto de não serem mais controláveis e até compreensíveis racionalmente, é porque perdemos o controle sobre nós mesmos, é porque temos afastado de nós tanta coisa que, de repente, somos avassalados. Ou seja, a consciência do eu, a consciência individual, é invadida por uma força maior do que ela, o que nunca deveria acontecer, maior do que ela, que a leva a cometer atos que, se ela estivesse no controle de si, não cometeria. Por que o indivíduo chega a isso? Porque essa consciência é fraca. Por que ela é fraca? Porque ela se enclausurou demais num espaço pequeno demais dentro da psique e afastou de si conteúdos demais. É como dizer, você está numa floresta e você coloca a tua tendinha num certo lugar. Você tem duas opções. Ou você criar um muro, uma fortaleza em volta da tua tendinha para se proteger das feras. Ou você aprender a se inserir na floresta, a compreender as leis da floresta, o modo de viver na floresta, e até conhecer os animais. Quem sabe, você pode até fazer amizade e aprender com eles a sobreviver na floresta. No lugar disso, você fica na tua tendinha com o teu celular, o teu tablet, e vamos imaginar que tem internet, e você continua querendo viver lá dentro, como se não existisse floresta, como se você estivesse na Avenida Paulista, em Wall Street, sem que nada do que está fora possa penetrar nessa tua tendinha. O que acontece? Que a tua tendinha não é nada. Uma hora, o que tem em volta vai crescer, vai crescer e vai te invadir. E aí, acontecem coisas que não deveriam acontecer. Nós vivemos hoje em um tempo em que tem muita sombra vindo à tona, muito desconforto, muita raiva, muita dor, muita projeção no outro, tem inimigos por todo quanto é lado. Está cheio de inimigos, está cheio de soluções fáceis, que é, ah, não é nada, somos mais fortes, tem cheio de ignorância tamanha, que não se sabe, não sabendo o que fazer, se apela para soluções antigas, soluções passadas, soluções da Idade Média. Estamos nesse lugar. Por quê? Porque não temos mais, não temos não, porque a cultura atual está em decadência, num estado tão avançado, que não consegue mais encontrar dentro do seu sistema recursos para se renovar, para se melhorar, para se reformar internamente. Eu acredito que nós estejamos vivendo, que Silvia Montefossi escreve nos seus livros, o fim do sistema homem. Esse é o fim do sistema homem. Mesmo sendo um tempo extremamente difícil e doloroso, é muito interessante e espero que seja promissor. Porque esse, o sistema homem, do jeito que ele existiu até hoje, ou seja, estou falando de milhares de anos até hoje, ele está morrendo. E nessa morte, essa morte não é fácil de acontecer, são os vários últimos gritos de cisnes antes de morrer, e enquanto isso, estamos criando o novo. Então, eu, na verdade, eu vejo o que está acontecendo, e quanto mais eu vejo, mais eu trabalho na construção do novo, que não é o novo de paz e felicidade, de sorrisinhos, é o novo que nasce desse lodo. Porque esse lodo vira humus. E nós precisamos nos erguer a partir de onde estamos, reconhecendo o que está acontecendo. Então, estamos no fim dos tempos. E quando tem uma morte, como nos sonhos, acontece, é porque algo novo está nascendo. o que está acontecendo. E aí Legenda Adriana Zanotto